olá galera do meu canal mais um vídeo aí para o canal é esse aqui vou mostrar um pouco das minhas pongo burguesa tá aqui um casal adulto aquela ali tem uma que tá chocando a minha rolinha diamante eu só estou tendo três porque tinha uma cachorrinha aqui da prima da minha esposa ela acabou abrindo a portinha e acabou saindo uma ele tinha quatro então fui embora a caldo canela também fugiu foi embora e não voltou até agora acho que bicho já pegou voltou só a caldo feijão que tá ali ó ela voltou a pombinha preta estou aguardando ela ela botar tirar botar os ovinhos para poder colocar o ovo do papo de vento aí o papo de vento colocou um ovos um ovos dela eu peguei coloquei na nossa pomba burguesa que tá choca aqui que tá o silhotinho os últimos filhotes que saíram da burguesa esses dois brancos aí menores do meio a mãe delas e eu resolvi plantar moitinha de capim também nesse aqui vocês dá pra ver aqui o bebeduro que era em cima coloquei embaixo esse pé de goiaba já tinha planta também é feijão e milheto pra ele se alimentar depois vou explicar um pouco pra vocês porque achei lá para o viveiro principal tá aqui o chato dos gansos eu tô com três ovos um da caipira da caipira não da africana e um ovo da caipira tá aqui e fechar isso pessoal eu tô usando fone porque a galera estava reclamando da do áudio que o áudio não tava legal realmente pessoal não tava legal não sei se você quer ficar legal depois depois eu vou tá assistindo onde postar nossa perfeição tirar foto aqui e postar lá no instagram é pessoal os três saíram do ninho recentemente estão aqui já voando se alimentando só bem pessoal não sei se vocês perceberam meu viveiro está com poucos pássaros eu resolvi dar uma reduzida porque estava muito cheio não fica legal viver muito cheio é tô pensando até tirar o papo de vento porque esses esses povos não tá me dando lucro a calapsita ali tem uma choca deixa eu ver se dá de ver e aqui tem um silvestre com a pérola esse periquito rei ele vai embora daqui sábado tem um ovinho aqui ó não sei parece que tá quebrado é um ovinho só que tá quebrado é das calapsitas também é deixa eu mostrar aqui pra vocês deixa eu tirar outra foto outra bem pessoal nesse local que tem esse monte de caça de semente de girassol eu plantei é semente de milheto arroz e feijão feijão trepapau famoso trepapau assim que a gente conhece aqui no maranhão eu plantei porque eu não sou muito fã de colocar couve né se isso ou se eu cultivar elas aqui no quintal e e dá porque essas que a gente compra em frutarias em horticultura essas coisas assim elas contém agrotóxico então eu não indico entendeu se você quer dar couve alface que não recomendar alface agrião essas coisas assim você planta cultivo na sua casa pra você poder tá dando é oferecendo para os seus animais em vez de você comprar um produto que você não sabe a origem que tem possa ter agrotóxico entendeu então eu planto aqui dentro para nascer e eles comer aqui de boi tem uma alimentação fora de qualquer tipo de perigo é isso aí pessoal até o próximo vídeo para o canal então